Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu estilo Esse é um assunto que vocês me perguntam bastante e eu relutei bastante pra trazer ele aqui pro canal Porque eu não sou nenhuma guru da moda, nem da beleza, nem costumo falar muito sobre isso Mas como vocês me pediram muito, eu achei interessante vir conversar, bater um papo com vocês sobre isso Vim aqui no meu closet pra mostrar pra vocês que temos basicamente preto, listra, cinza E aqui atrás tem um pouquinho de vermelho, rosa, é isso que temos no meu armário Porque, como vocês sabem, eu sou bem casual, eu sou bem básica O meu signo é Capricórnio, é um signo de terra e eu me identifico bastante com muita coisa que diz a respeito do meu signo Entre elas, o meu mood, o meu humor pra me vestir e as cores que eu gosto de usar, as cores que eu me sinto bem Não só nas roupas, mas também nas unhas, na maquiagem, eu gosto de ter um aspecto um pouco mais natural Com cores um pouco mais terrosas, então marrom, terracota, um bege, um cinza, preto Eu me identifico muito com preto, eu amo preto, eu adoro preto, poderia ficar usando blusas pretas todos os dias Também gosto bastante do branco quando eu jogo com uma calça jeans E eu gosto de calças jeans mais grosseiras, aquelas que a galera chama de mom jeans As calças jeans dos anos 90, que tem uma lavagem um pouco mais pesada Que elas são um pouco diferentes do que as calças jeans skinny e cintura baixa, que a gente costuma ver anos 2000, 2005 Que a maioria das pessoas gostam de usar Eu gosto sempre de uma cintura um pouco mais alta Eu acho que eu tenho um quadril bem grandão, isso graças à mamãe Então eu acho que as calças, cintura alta, shorts, saias, acho que ficam bem bacanas pro meu biotipo E pro meu estilo de corpo mesmo Então eu gosto desse lance casual Uma vez eu tava tentando pesquisar e entender um pouco mais sobre o meu estilo E eu encontrei bastante referência de coisas que eu gosto no estilo que se chama normcore Que seria um estilo básico, simples, reto, poucos detalhes, mas detalhes que fazem uma diferença, sabe? Um corte legal, se você tá com um blazer, por exemplo, um blazer com corte legal Uma calça de alfaiataria, que eu acho que é algo que eu gosto bastante também Com corte legal, então assim, são peças bem mais minimalistas Mas que ainda assim tem aquele seu charme Uma outra coisa que eu também prezo bastante é o conforto Então, nossa, se eu não tô confortável, se eu não tô me sentindo bem com aquela roupa Eu não vou Já fui de sapatilha em formatura, já fui de tênis em festa chique Já fui quase de rasteirinha em casamento Então, sabe, eu não ligo muito pra essas coisas Eu acho que o importante é você tá bem com aquilo que você tá vestindo Estar confortável Então, em viagem, principalmente É muito difícil pra mim pensar que a roupa também tem que tá bonita com o cenário Agora na Itália a gente tentou fazer isso, as fotos ficaram bem legais Mas antigamente eu ficava tipo Ah, vou de legging e tênis, sabe? Pra mim, assim, em dias que eu preciso andar muito e tal Eu acho que o conforto em primeiro lugar As pessoas me perguntam se eu uso muito salto Quando as pessoas me encontram, elas acham que eu era Que eu seria maior do que eu realmente sou Eu tenho 1,63m Então, eu uso pouco salto Até porque a Bru tem 10cm a menos que eu Então, eu não gosto de ficar muito mais alta que ela Mas não é só por isso, é porque eu realmente não gosto de salto Tem uma bota da Melissa Que eu uso ela muito, 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 muito E ela é a única coisa de salto O único sapato de salto que eu realmente uso E porque é confortável Vocês me perguntam muito se a Melissa machuca meu pé E eu acho que isso depende Depende de pessoa pra pessoa E de modelo pra modelo Tem modelo da Melissa que dá super bem no meu pé Que eu posso andar horrores e não dá nada Mas já tem modelo que, sério Eu ando 1 horinha Nem andei direito Só tô parada com ela Já dói Então, eu acho que como qualquer outro tipo de marca De calçado É importante que você realmente teste Antes pra ver se vai gostar Se vai dar certo com o seu pé ou não Voltando pra falar um pouquinho do estilo Uma coisa que eu gosto muito são brechós E eu gosto muito de ir em qualquer brechó Um brechó que tu olhando a vitrine Tu não dá nada Tu tem aquelas calças Aquelas saia jeans comprida Tem uma blusa de babado Um negócio meio 2000 Assim, uma calça jeans com correntinha Sabe? Quem lembra de calça jeans com correntinha? Eu adorava usar isso Ah, mas mesmo assim Eu entro naquele brechó E, cara, pelo menos uma peça Duas peças eu consigo garimpar E às vezes fica um pouco grande pra mim Ou às vezes eu preciso cortar Fazer uma bainha Às vezes eu vejo um vestido comprido Quero transformar ele num vestido curto Ou eu vejo uma calça que ficaria muito bem Como uma bermuda ou um short Então eu gosto também de dar esse pitaco meu nas roupas E brechó é maravilhoso, né? Porque você paga barato nas peças São peças meio que únicas Porque eles costumam ser de anos passados Então não é uma peça que a galera tá usando agora E aí você pode ainda dar o seu pitaco E mexer nela Porque você não precisa se preocupar Não pagou tão caro assim Caso você faça alguma merda Quando vá cortar a bainha Ou diminuir, enfim Então eu gosto muito desse Desse combo brechó E uma costureira pra me ajudar nessas coisas Uma outra coisa que eu adoro São marcas pequenas Marcas de produtores locais Fabricantes locais, sabe? Então tem várias meninas Que são super empreendedoras Maravilhosas na minha cidade Que eu realmente apoio a marca delas Eu acho que são peças super exclusivas São peças de super qualidade Porque quando você é um produtor pequeno Você realmente se preocupa De onde vem aquele tecido Você compra em uma menor quantidade Então você sabe realmente qual é o fabricante Quem fez Da onde veio E enfim Eu gosto muito de investir em marcas pequenas Eu vou deixar algumas na descrição Que são marcas que eu adoro E eu acho que vocês vão gostar bastante Além disso, eu também separei alguns looks Que eu vou mostrar pra vocês nos próximos takes Que são looks que eu acho que eu me identifico muito Que são peças que eu realmente Olho pro look completo e falo Não, isso aqui é muito Michelle Então eu espero que vocês gostem Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê De eu ter escolhido as peças do look E é isso aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.